Salve, salve, galerinha! Pra você que não me conhece, eu sou o Hugo Garcês, você tá aqui no meu canal e hoje, cara, vamos falar sobre as metas do day trade. Recentemente eu tava respondendo umas perguntas lá pelo meu Instagram, inclusive, se você não me segue, meu Instagram é arroba Hugo Garcês. Surgiu uma pergunta muito interessante, né? Foi exatamente essa daqui. Como definir uma meta diária saudável pro trade? Cara, e eu achei essa pergunta bem interessante que eu resolvi gravar um vídeo aqui pro YouTube de uma forma mais aprofundada ela lá. Inclusive eu respondi essa pergunta aqui, né? Mas aqui a gente vai entrar em detalhes. Por quê? Porque eu vou te mostrar o perigo de você definir metas diárias pro trade. Existe como definir metas de forma saudável? Existe, né? Mas aqui eu vou te alertar sobre o perigo de você focar em tentar alcançar qualquer tipo de resultado diário no trade. Então se você não me conhece aí, já deixa o like, se inscreve no canal porque esse vídeo é bem, bem importante. Não é um vídeo que a gente vai falar de gráfico, mas é um vídeo que eu vou te falar de comportamental, né? Como é que você vai se controlar no trade e principalmente entender os perigos que envolvem definir metas diárias para as suas negociações. Vamos lá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de definição de meta? O que a gente precisa entender logo de cara? Pra quem faz day trade, né? Seja day trade, escape, swing, né? Ou até mesmo os position trade, tem que entender que esse mercado aqui é um mercado de renda variável. Ou seja, não tem como você ter uma meta fixa todos os dias nesse tipo de mercado. Por quê? Porque a movimentação do preço, ela não é igual. Não existe todos os dias o mercado, a paridade ou a ação que você escolheu, ela vai se movimentar 500 pontos, 400 pontos, 300 pontos. Não tem como afirmar isso, né? E nem sempre o mercado, ele vai estar favorável ao seu modo de operar. Vamos supor, eu gosto de operar o rompimento. Então, qual que é o primeiro fundamento para que eu consiga ter boa qualidade nas minhas negociações? Primeiramente, o preço, ele precisa estar numa tendência muito bem definida. Esse é o primeiro fator que faz com que eu esteja apto ou disposto a abrir a minha negociação. Então, se o mercado não tiver tendência, é o primeiro comportamento que o preço está me mostrando para eu não abrir a minha negociação. Então, só isso daí já é uma coisa que me faz com que eu fique mais atento ao mercado. Exemplo, no começo do ano agora, no começo de janeiro, até o dia 1º, dia 2º, mais ou menos, até o dia 10º, 12º, a gente teve boas oportunidades de negociação, seja no Euro SD e no SD da PY, que são as paridades que eu mais acompanho. Então, a gente teve baitas oportunidades durante esses 15 primeiros, 16 primeiros dias aí do ano. Depois, cara, o preço, ele ficou numa acumulação gigantesca. Eu vou até te mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela. Você vai ver, olha só, aqui é o gráfico M15, né, que é o gráfico operacional. Até, até no dia 25, eu vou, eu acho que vou jogar aqui no gráfico de uma hora, que talvez fique mais fácil da gente entender. Então, olha só, vamos pegar no começo do ano aqui. No começo do ano foi aqui, eu vou inserir uma linha aqui, mais ou menos, dia 2º foi aqui, dia 2º, dia 2º, dia 2º, foi aqui mais ou menos. Aqui foi a abertura do mercado, né, e até onde a gente teve boas oportunidades foi mais ou menos até aqui, cara, ó. Então, até o dia 17. Então, do dia 2º até o dia 17, a gente teve baitas oportunidades de negociações. Olha a tendência do preço aqui, plau, né, e dá pra entrar numa reversão de tendência aqui e continuar buscando até aqui. Do dia 17, olha só, até o dia, até semana passada, até aqui, ó, até o dia 2 de janeiro, 2 de fevereiro, a gente não teve praticamente nenhuma boa oportunidade de negociação. Por quê? Porque o preço não formou uma tendência muito bem definida. Então, basicamente, aí foram 13, 14 dias sem abrir negociação. Bom, então, pô, se eu defino uma meta aqui, a minha meta já vai ficar prejudicada e, com isso, o meu comportamental já vai ser afetado. Ou seja, se todos os dias eu tento buscar um resultado X, né, do dia 17 ao dia 2 aqui, não pinto oportunidade pra isso acontecer. Então, basicamente, a minha meta, ela já estaria, ela não seria alcançada. Quando, na verdade, eu teria a possibilidade ainda de fazer um bom resultado do começo do ano até o dia 17, bater a meta aqui, que foi exatamente o que eu fiz, né, e ficar de fora esses restos de dias esperando uma próxima oportunidade, que a próxima oportunidade, ela já até meio que pintou nessa região aqui, né, eu expliquei mais ou menos esse tipo de comportamento aqui, e o preço aqui no grafo de área, a gente pode até perceber ele, ó, ele formou meio que uma acumulaçãozinha aqui. Então, ficaria interessante a gente buscar pontos de negociações se o preço estivesse fechando acima dessa região aqui ou abaixo dessa região. Então, como ele voltou pra cá, pra cima, então, basicamente, as boas oportunidades, elas seriam a partir desse rompimento, desse fechamento do grafo de área aqui pra cima. Então, as boas oportunidades estariam nesse tipo de situação. Então, todo esse comportamento aqui do preço, ele ficaria inviável de eu abrir a negociação. Então, esse é o primeiro perigo de você definir uma meta pro day trade, né, de você entender que, pô, todo dia, será que eu tenho que pegar um resultado X? Todo dia eu vou me esforçar pra bater uma meta X? Isso é muito perigoso porque você tá no mercado que a movimentação do preço, ela não é igual todos os dias. Pra você definir uma meta fixa pro mercado de renda variável, só sendo burro. Então, já que você não é burro, você não vai fazer essa definição. No mercado de renda variável, você tem que operar de acordo com as oportunidades que aparecem no mercado financeiro. Então, quando surgir uma oportunidade, aí você tem uma boa probabilidade de uma rentabilização positiva. Enquanto tem muita gente aí que termina o mês negativo porque tá todo dia tentando bater meta, né, você tá mais conservador aqui esperando as oportunidades do preço pra poder abrir a negociação. E esse, cara, é o ponto que é crucial que até mesmo vai te dar consistência. Então, se você não vem tendo consistência esses períodos aí, esses tempos, observa se você não tá tentando todos os dias bater um resultado que talvez, naquele momento, naquela situação, naquele período, o preço não está apresentando oportunidade de negociação. Seria muito melhor se você ficasse de fora e esperasse definições de movimentação, como eu, por exemplo, eu fico de fora, fiquei de fora dessa movimentação do preço, esperei uma definição de tendência pra eu poder abrir a minha negociação. Então, seria melhor se você fizesse isso do que se você realmente tentar abrir as negociações, tá? E o segundo ponto, que é muito perigoso na hora de você definir metas, é o overtrade. O que é o overtrade? O overtrade é excesso de negociação. Eu comparo muito o overtrade com quantas vezes, né, a quantidade de vezes que você sai na rua e tem um perigo. Quanto mais vezes você sai na rua, mais vezes você corre o risco de ser assaltado, de ser atropelado, de alguma coisa de ruim acontecer com você. Então, muitas das vezes é melhor que você saia uma vez e resolva tudo que tem pra resolver, porque você vai, sai, volta, aí resolve outra coisa, aí sai, volta, resolve outra coisa, sai, volta, resolve outra coisa. Porque você vai ter muito mais exposição à rua, né, você vai estar saindo de casa, você vai ter que, enfim, e isso te expõe mais aos perigos que tem na rua. No mercado é a mesma coisa. Quanto mais negociações você vier a realizar, mais probabilidades você tem de tomar um stop. Por que que é interessante as suas negociações que sejam abertas no começo da semana? Porque ali no começo da semana, a movimentação do preço, ela fica um pouco mais prevista de acontecer. A análise, ela fica mais fácil. Quando a semana já decorre, né, já começa a se movimentar da movimentação do preço, fica um pouco complicado, ou as probabilidades, elas não tendem a estar tão de acordo assim. Por quê? Porque já teve uma movimentação, então, a probabilidade é que a qualidade da negociação ela não tenha tanto valor assim quanto uma ordem que você abre no começo da semana. Eu gosto muito de pegar os takes, quando surge, quando tá no começo da semana, ali, domingo, às vezes, se tiver uma boa oportunidade de já pintar um ponto de abertura que eu tô esperando há bastante tempo, pintar no domingo ali, 9 horas, 9 para 20, eu já executo a minha negociação. Então, se não, eu gosto de esperar um pouquinho a movimentação do preço ali da madrugada de domingo para segunda, né, e aí eu executo a negociação na segunda-feira de manhã, ali na segunda-feira de madrugada, eu já tô preparado pra abrir a negociação. E aí, esses pontos são os melhores pontos pra eu abrir as minhas negociações, porque ali estão as maiores oportunidades, que é ali que tá começando a movimentação do preço. Então, você tem que tomar cuidado na hora de negociar com o overtrade. O overtrade, como eu falei, é o excesso de negociação. E se você tá todo dia lá tentando abrir uma ordem, tá, isso vai te expor mais ao perigo de tomar stop. Muitas das vezes, a gente tá tentando buscar 5 negociações no dia, mas não apresentou nenhuma oportunidade. Aí você vai lá, pô, tem 5 negociações pra abrir hoje, eu não abri nenhuma. Aí você vai começar a querer abrir negociações de qualquer maneira. E aí você vai burlar a sua análise, burlar o seu comportamental, burlar, muitas das vezes, até o gerenciamento de risco, você vai acabar tomando um stop em situações que nem eram pra você abrir. Então, o overtrade, ele tá ligado com essa vontade de querer bater uma meta ali todos os dias, pegar um resultado bem interessante de todos os dias, quando na verdade o mundo do day trade não é assim. Você tem que tomar cuidado na hora de executar suas negociações. Eu falo muito que, cara, pra você abrir uma ordem é só quando pintar uma oportunidade. Pintou uma oportunidade, você vai lá e executa a sua negociação. Se não pintar oportunidade, você não executa e você fica de fora. Esses dois comportamentos, eles te levam a uma obsessão de todos os dias querer bater meta no mercado. Cara, é muito complicado quando a gente tá negociando e a gente fica falando assim, pô, hoje eu só saio da frente do computador quando eu fizer, sei lá, R$200. Pô, todo dia eu tô só saindo da frente do computador quando eu fizer R$200, é um risco que você se põe em estar obcecado pra negociar. E isso muitas das vezes é perigoso porque você vai falar, pô, não tô fazendo nadinha hoje aqui, vou sentar aqui, vou abrir o gráfico, vou ver como é que eu preço, pra eu abrir a minha ordem. Basicamente, às vezes, na sexta-feira ali, acontece bastante, né, quinta pra sexta ali, sexta-feira, meio-dia, o cara basicamente tá mais de boa ali, né. Então, ele basicamente, ele senta ali qualquer hora pra poder fazer essa onda. Ele se torna viciado em abrir negociações porque ele acha que o mercado vai dar dinheiro pra ele na hora que ele quiser, quando na realidade as coisas não funcionam assim, né. Eu comparo muito o mercado com o mar. Pra quem gosta de surfar aí, né, o mar tem ondas praticamente todos os dias. Quando você não vai tá lá, ele vai apresentar ondas, mesmo você estando ou não. Então, né, o que que é interessante? Não dá pra você surfar, e aí eu tô falando aqui, né, em São Luís, não dá pra surfar quando a maré tá seca. Por quê? Porque quando a maré tá seca, o mar fica, cara, fica flat, fica lisinho, não tem onda nenhuma. Então, fica impossível você surfar. Então, basicamente, se eu sentar 12 horas de uma sexta-feira pra querer negociar rompimentos, é como se eu quisesse surfar numa maré seca. Não tenho possibilidade de onda, não vai surgir onda, e basicamente eu vou perder tempo, vou talvez me expor ao risco de um cobrarão me atacar, né, e até mesmo quebrar minha prancha, me machucar, enfim, pegar uma insolação lá, são vários perigos que tem nesse tipo de situação. E no trade é a mesma coisa, né, só que o trade, o que é o único perigo do trade? É você perder, né, perder tudo, perder boa parte do seu capital ali. Então, se você sentar com essa obsessão de querer estar negociando todos os dias, bater um resultado fixo ali todos os dias, isso vai te trazer um problema muito grande, porque você vai estar beirando ali, cara, quebrar no mercado financeiro, né, perder tudo, perder todo aquele valor que você colocou lá, e muitas das vezes é um valor que você fez um esforço pra colocar, né, não era o que você queria colocar, mas naquele momento era o dinheiro que você podia estar colocando lá pra poder estar negociando, né, negociando com responsabilidade. Então, pra negociar com responsabilidade, tem que saber definir essas coisas e entender o perigo das metas no mercado, beleza? Então, ó, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido aí, cara. Toma cuidado na hora de definir metas, cara. Para de ser besta aí e entende como é que funciona o mercado financeiro e aprende a negociar com consistência, valeu? Deixa o like se você curtiu, se te ajudou. Deixa aqui nos comentários o que você costuma fazer no mercado, como é que são as suas metas, o que você espera nas suas negociações. Estamos juntos? Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!